A CIDADE NO BRASIL A Festa de Babette, de Gabriel Axel, uma das mais emblemáticas obras sobre o prazer de comer. A história conta-se em poucas palavras. Babette ganha 10 mil francos na lotaria e resolve gastar todo o dinheiro num jantar tipicamente francês para deleite dos amigos. Prazer e pecado fundem-se nas sensações do paladar, num banquete que os habitantes e amigos da sua aldeia jamais esquecerão. Estamos agora em 2009 e é o chefe Joaquim Korper a assumir o papel de Babette e a proporcionar um fustim para as dezenas de convidados. Ou, como disse José Bento dos Santos, o orador da noite, uma refeição para celebrar uma grande lição de cinema. Uma admirável obra de arte, uma admirável obra de amor. É um filme muito simbólico, é um filme que ganha o Oscar por melhor filme estrangeiro. É uma história muito engraçada, que se fala de boa comida, comida exquisita, comida bastante rica, bastante pesada. Tinha fogada, tinha trufa, tinha todo. E acho que também, como se vê no filme, com esta comida, como as caras da gente mudam. Dão uma cara bastante séria, mudam todas as caras muito alegres. A emenda é exatamente retirada da emenda do filme ou não? Ou é só inspirada? Não, não, é retirada aí. Só que aí tivemos um problema, como você sabe, tartaruga não se pode servir. Está provido. Acho que é muito bem por proteger os animais. Então a gente se inspirou em La Mok Turtle Soup, que é uma sopa à base da tartaruga, mas com vitela. O que as pessoas podem esperar hoje é um ambiente de cinema, comida muito rica e espetacular. Eu acho que sim. E, em cima, estão acompanhados com os mesmos vinhos. Não com os mesmos anhadas, sem os vinhos, mas com o mesmo. Com um grande champanhe, com o Flicote, anhada, em 2002, e um Globo Show 2000. Os mesmos vinhos que estavam aí. Esta noite foi uma das raras ocasiões em todo o mundo em que o sofisticado menu de Babette foi recriado. Muitas estrelas vão ser mesmo os pratos. Os pratos e a Babette. E a Babette.